Regalias de Deolane Bezerra, exatamente. Vamos saber o que Deolane está comendo. Por que, meu povo? A comida dela está bem diferente das demais presas, tá? Inclusive, todo o tratamento que ela está recebendo ali é bem diferenciado. E ainda sobre o caso da Deolane, deixa eu te falar aqui que a juíza não aceitou o pedido para soltar a Deolane, exatamente. Ela continua presa e vai continuar. Bom, e vou falar também a respeito de encontro com o Xuxa, exatamente. Uma criança, uma menina, que virou meme lá nos anos 80, falando que show da Xuxa é esse, exatamente. Ela apareceu depois de anos e se encontrou com a Xuxa e eu vou te contar a respeito desse encontro e como ela está, tá, meu povo? E vamos falar também a respeito de Elisângela, mãe de Raquel e Davi, revelou sobre a coceira íntima da Raquel, exatamente, meu povo. A dona Elisângela acabou se manifestando sobre essa história. E vou falar também a respeito de Flor, Flor que se desculpou com a Flora. Isso e muito mais. Então você que está do outro lado, vem para cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e vem que vem. Bom, vamos começando aqui falando a respeito disso, gente. A respeito do caso da Deolane, porque ainda estamos vivenciando essa situação da Deolane, da mãe dela, que se encontram ainda presas, tá? Só que, vamos falar agora, nesse momento, a respeito do tratamento diferenciado que a Deolane anda recebendo dentro da prisão. Isso mesmo, tá? Porque não é o mesmo que as demais presas estão recebendo comida ali dentro da cela, tudo muito diferente. Inclusive, a comida dela é a mesma comida dos policiais. É, gente, exatamente. Eu vou te contar essa história, tá? Você vai saber de tudo que está acontecendo e daqui a pouco vamos falar também a respeito da juíza que negou o pedido para deixar a Deolane solta, tá? Você vai acompanhar aqui comigo no portal, diretamente aqui no portal Léo Dias, para a gente entender quais são essas regalias de Deolane Bezerra. Vamos lá, meu povo, acompanha aqui comigo. O portal Léo Dias está assim. Deolane Bezerra não come mesma comida que outras detentas na penitenciária. O portal Léo Dias passou o dia em frente à colônia penal feminina de Buíque, localizada na região agréia de Pernambuco, onde a influenciadora Deolane está presa. Kátia Leão, irmã de uma detenta, conversou com a reportagem após sair da visita à família. Durante o bate-papo, ela revelou o que viu ao passar pela cela da famosa e detalhou os privilégios que a influenciadora tem no local. E olha só, gente, o que ela disse? Só sai da cela quem tem visita. As presas que não têm visita continuam na cela. Eu olhei para a cela da Deolane, mas não consegui ver ela. A cela dela divide uma parede no meio. Aí, se ela está do outro lado, não dá para ver. Eu vi uma poltrona, aquela no estilo do vovô, bem confortável. Deu para ver uma pontinha da cama e eu dei uma olhada para ver se via ela, mas não vi. Foi que a menina que estava visitando, uma outra presa, contou ali para a reportagem do Léo Dias. E aí, Kátia reforçou que a advogada fica isolada no presídio, mas já chegou a dar autógrafo em uma oportunidade. Aí ela contou. A moça ainda revelou que a Deolane não come da mesma comida das demais presas do local. Eu perguntei e parece que ela come da mesma comida dos policiais. A comida das presas é uma e a dos policiais é outra. Até então, ninguém comenta nada sobre ela de ruim. Além disso, entrou uma TV Smart nova para ela e ventilador. Então, Deolane está recebendo ali, tá, gente? Alguns utensílios, alguns itens para poder ter um melhor, um conforto, né, gente? Dentro da cadeia ali, tá, meu povo? Kátia Leão confirmou que Deolane não recebeu visitas no dia de hoje, no caso, isso foi ontem. E opinou sobre as diferenças nas regras da prisão com a chegada da empresária. Olha só o que ela disse. Até o momento que eu estava lá, ela não recebeu visita. A diferença que eu senti é que quando a gente entrava, a revista era feita em frente à cela dela. E pegávamos nossas coisas no mesmo lugar. Agora, a gente entra direto com tudo, para não ter que parar em frente à cela dela. Então, foi um pouquinho, tá, gente, de algumas revelações aí que essa visitante ali da penitenciária onde está a Deolane, ela falou, ela revelou essas coisas aí. Agora, muito me estranhou a comida da Deolane ser diferente das demais presas. Eu não sabia por que existe esse tratamento, só porque ela é uma grande influenciadora, que tem milhões de seguidores, porque, né, uma pessoa com nível de visibilidade altíssimo. É por isso? Ué, estranho, né, gente? Eu realmente, eu gostaria de saber por que a Deolane come a comida dos policiais, enquanto as demais comem a comida normal ali das presas. Realmente, eu fiquei, assim, chocada com essa notícia, tá? Bom, você, se você acha alguma coisa sobre isso, comenta aqui pra gente, participa, coloca aqui sua opinião. É muito importante. Agora, deixa eu te falar, gente, daqui a pouco a gente vai entrar no caso da juíza também, que não vai soltar a Deolane. Ela não, não, a Deolane continua presa. Mas antes da gente falar sobre isso, tem muita coisa aqui pra gente falar, tá? Caso da Raquel Brito, sobre a situação da Raquel, que a mãe dela acabou revelando pros seguidores, pra internet, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pedido de desculpas da Flor pra Flora, daqui a pouco a gente vai falar. Mas antes, deixa eu te contar que alguns fãs da Deolane, com essa notícia de que ela seria solta, provavelmente, essa semana, a gente até tinha falado isso semana passada, tá? Que parece que o Ministério Público teria, iria estudar essa questão da Deolane e, provavelmente, ela seria solta essa semana, tá, meu povo? Tava praticamente, assim, tudo certo. E aí, com essa notícia, o Ministério Público de Pernambuco devolveu o inquérito da operação, tá, integration ali, e solicitou novas investigações, incluindo a troca de prisões preventivas por medidas cautelares pra todos os detidos, que foi aquilo que a gente falou lá atrás. E aí, ficou sendo falado que a Deolane e a mãe dela seriam soltas por conta dessa troca de prisão. Em vez de ela ficar presa preventivamente, receberia a medida cautelar, tá, meu povo? E aí, gente, muitas pessoas, muitos fãs da Deolane ficaram na esperança dela sair essa semana. E aí, invadiram ali a cidade de Buique, tá, que fica ali no Agreste de Pernambuco. Meu povo, exatamente, foi todo mundo pra lá. Os fãs da Deolane começaram a alugar ali alguns hotéis, tá, da cidade, pra poder aguardar a saída da Deolane, pra esperar a Deolane ser solta e ficar esperando ela ali fora, tá? Então, foi exatamente isso. O povo ficou esperando a Deolane Bezerra. E aí, segundo quem contou isso, foi o portal Léo Dias, que, inclusive, os hotéis da cidade começaram a ficar lotados nesse final de semana, tá? A maioria dos hóspedes da Deolane. Uma coisa é certa, né? Pelo menos os hotéis ganharam com isso, né? Engraçado que quando transfereiram a Deolane da onde ela estava anteriormente pra esta penitenciária, foi com o objetivo de afastar os fãs. Mas não teve jeito, porque os fãs vão atrás aonde quer que ela esteja, tá, meu povo? Então, deixa eu te contar aqui que a cidade só tem três hotéis. Só três hotéis, tá? Que fica ali na área central. A diária do hotel é R$230,00. E acabou se tornando o principal destino, gente, desse pessoal que foi aguardar a liberdade da Deolane. Só que não vai ter liberdade, como eu te falei. Lembra que eu te falei que a justiça negou a soltura da Deolane? Exatamente. E agora que eu vou chegar lá. Cheguei nessa, né, nessa bendita situação. Por quê? Juíza negou a soltura da Deolane e também da mãe dela, tá? Isso foi hoje. A juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu, gente, que a Deolane e a mãe dela e o restante dos presos, que foram presos por conta da Operação Integration, não vão, quer dizer, vão, né, vão continuar detidos, vão continuar presos. Inclusive, quem trouxe essa novidade, ó, essa informação foi a colunista Fábia Oliveira, isso mesmo. E aí, meu povo, deixa eu te falar sobre isso. Mesmo com a sugestão da Deolane, da mãe, né, saírem dessa prisão e ficarem, né, aguardando em casa, aquela prisão domiciliar, né, que todo mundo estava esperando que essa semana fosse ser assim. A juíza negou. Ela falou que não acha motivo nenhum pra soltar ninguém. E também ela ressaltou que o Ministério Público pediu mais investigações pra poder seguir o caso da Deolane. Ih, gente, então isso vai demorar, hein, porque vai ter mais investigações aí pela frente, gente. Ou seja, tão cedo, Deolane sai da cadeia, tá? Só se acontecer alguma coisa aí, que eu realmente não sei. Bom, meu povo, é isso. Os fãs da Deolane vão ficar totalmente decepcionados com essa história, tá? Ai, meu pai amado. Bom, vamos dar sequência, porque agora eu quero falar de outra história, gente. Saindo de casos de Deolane Bezerra, dessa operação, né, dessas investigações, vamos falar de Xuxa Meneghel, de uma mulher que teve um encontro com o Xuxa. Essa mulher, inclusive, se chama Patrícia. Por quê? O que que tem a Patrícia? Lá nos anos 80, meu povo, esta mulher, que na época era uma criança, ela virou um meme por conta de um vídeo, de uma revolta. Inclusive, nesses últimos dias, o vídeo dela viralizou. Viralizou. E por conta disso, ela acabou indo até no programa do Luciano Huck. E aí você vai me perguntar, viralizou por quê? Porque lá nos anos 80, houve ali uma... Ela não conseguiu entrar nas gravações do show da Xuxa. Do show da Xuxa. Isso anos atrás, tá? Em 1988. E ela se revoltou. Ficou revoltadíssima, tá? Aí o repórter que estava ali falando com as crianças, com os adolescentes, foi falar com ela. Ela falou que show da Xuxa é esse. Revoltadíssima, porque não conseguiu entrar ali nas gravações do programa da Xuxa. Tem até um vídeo, e foi esse vídeo que virou meme. Nós vamos mostrar pra vocês, porque hoje ela apareceu. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e da Xuxa, tá? Mas vamos ver o vídeo da Patrícia, anos atrás. Vamos lá. Que horas você chegou aqui? Eu cheguei aqui em 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Bom, gente, então foi esse vídeo que viralizou. Inclusive, muitas pessoas famosas começaram a reproduzir, tá? Essa frase dela, que show da Xuxa é esse. E aí, bom, onde é que ela foi parar? No programa do Luciano Huck. Anos mais tarde, hoje nós vamos ver como é que ela está, a Patrícia Freitas. Porque a Xuxa, inclusive, deixa eu te falar. Ela aparece no documentário das Paquitas, isso mesmo. Ela aparece no documentário das Paquitas. E aí ela recebeu um recado da Xuxa através ali da telinha, tá? A Xuxa mandou um recado pra ela. A Xuxa, inclusive, falou o seguinte. Primeira vez que vi você falando. Gente do céu, essa mulher virou política. Então a Xuxa achou até que ela tivesse virado política, né? Hoje em dia. E aí ela quis saber o que ela estava fazendo, né? Depois de tantos anos, assim, o que aconteceu com ela? Quem é Patrícia e tal? E a Patrícia respondeu, tá, meu povo? Muitos anos depois, né? Muito feliz ali, muito emocionada no programa do Luciano Huck. Ela disse pro povo que ela é bacharel em direito, tá? Ela teve que abrir mão, inclusive, de todo o sonho que ela tinha. De tudo que ela sonhava. Tudo que ela estudou pra poder cuidar do filho dela. Ela falou que Deus presenteou ela como filho autista, que tem nove anos. Então ela abriu mão de tudo pra poder se dedicar integralmente a cuidar do filho dela, tá? Então ela fez essa revelação ali. Foi muito bacana, né? Porque o vídeo dela virou meme. E aí a gente sabendo como é que ela tá hoje, foi muito, muito bacana esse encontro. Esse encontro não, né? Essa visita dela ali no programa do Luciano Huck, podendo receber recado da Xuxa. Assim, gente, foi bacana. Comenta pra gente o que você achou desse vídeo dela que viralizou, tá? É muito importante. Agora deixa eu te falar de outra coisa, meu povo. Mãe de Raquel Brito abriu jogo. Então, sobre a coceira íntima da filha. Gente, vocês já sabem. A gente nem falou sobre isso aqui porque a gente não viu necessidade nenhuma de falar sobre essa situação. Mas como a mãe da Raquel acabou falando sobre isso, a gente vai trazer aqui pras pessoas também que estiverem falando sobre essa situação, saber do pronunciamento, da fala da dona Elisângela. Vocês sabem que a Raquel, ultimamente lá na casa, ela tem alguns momentos ali que acaba com alguns... Parece que ela tá... Sabe? Parece que ela fica se coçando. Isso. E aí acaba uma coceira meio íntima ali. E aí o povo aqui fora começa a ficar muito preocupado. Meu Deus, por que a Raquel se coça tanto? O que tá acontecendo? Será que é o barbeador? Será que ela tá com alergia a alguma coisa? E aí as pessoas começam a ficar se questionando. Por que que a Raquel fica com aquela danada daquela coceira ali dentro da casa? Tá? E aí a mãe dela falou, né? Diante de tudo isso. Internet falando sobre isso e tal. Olha só o que que a dona Elisângela disse, gente. E ela surpreendeu, inclusive, hein? Com a fala dela. Olha só o comentário da dona Elisângela. Quero mostrar aqui pra vocês. Dona Elisângela disse o seguinte. Simples assim. Eu explico. É um hábito dela. Foi o que ela disse. Olha aí, gente. Simples assim, né? É, essa foi a fala da dona Elisângela. Eu explico. É um hábito dela. Foi o que ela disse na rede social. Inclusive botou ali um emoji rindo, né? O povo ficou meio assim. Ué, caramba. Bom, gente. Mas essa foi a explicação que a mãe dela deu, tá? E é isso, meu povo. Bom, pra alguém que talvez queira ficar... Esteja se perguntando. Nossa, a Raquel tem que procurar um ginecologista. Ah, Raquel, tal, tal, tal. Tá aí a explicação da mãe dela, tá? Bom, agora vamos dar sequência que eu quero falar de Flor que se desculpou com a Flora. Não tem aquela situação que aconteceu da Flor com a Flora? Das duas terem brigado feio. Então, após isso tudo, gente, hoje, mais cedo, a Flor foi lá na Flora. A Flora, inclusive, estava ali na área externa. E a Flor pediu desculpas pra Flora. É claro que a Flora ficou meio assim, tá? Meio irredutível, não quis aceitar muito. Não quis nem ali conversar direito com a Flor. Aí a Flor chegou e falou assim. Quando você estiver tranquila pra gente conversar, a gente conversa, tá? Aí a Flora, Flor, eu não tenho nada pra falar. E aí a Flor continuou. Não, eu só quero te pedir desculpas. Porque eu quis dizer que sentia muito pelo seu pai. E eu sei o termo errado. E eu usei o termo errado. Foi o que ela disse, tá, gente? E a Flora, infelizmente, Flor, a nossa relação vai ser assim. Tava assim, bem, bem irredutível mesmo a Flora. E aí a Flor foi e disse. Não tem problema, mas eu vou fazer a minha parte. A gente não precisa ser amiga. Eu só quero fazer o que é correto. E eu queria dizer, infelizmente, eu respeito muito a família. Foi o que a Flor falou. A Flor agradeceu ali pelas desculpas, tá, da Flor e tal. E aí ela falou, aí a Flor disse. Eu sinto muito por ontem. Eu só falei da lentidão. Ou seja, daquela situação que a Flora acusou ela de gordofobia. E aí a Flor falou. Não, eu só falei da lentidão nossa. Embora possa ter parecido outra coisa. E a Flora foi e disse. Cuidado com as coisas que você fala. Às vezes, é até sem intenção, Flor. Isso machuca muito. E nisso a Flor falou. Eu sei. Mas não foi a intenção, tá bom? E foi assim que acabou ali a conversa, tá, meu povo? Bom, pelo menos, por enquanto, a paz reina, né? Vamos ver até aqui. Até quando? Até quando, tá? Outra coisa que aconteceu e que está acontecendo é Larissa, que reclamou do Sasha. Isso mesmo. Larissa está dizendo que o Sasha é um grande e um preguiçoso. É, um preguiçoso. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E ela está falando isso toda hora, gente, na casa ali. Hoje ela conversou mais cedo com a Luana sobre o trato ali dos animais. E ela falou que ela recebeu a ajuda da Luana. Ela recebeu a ajuda da Vivi. Ela recebeu até a ajuda do Albert. Que, inclusive, acordou cedo junto com ela. E até, né, se ofereceu para ajudar ela. Só que ela falou que o Sasha, mar no arré do pé de onde ele está. O homem não faz nada. Só fica sentado. Exatamente. E aí ela falou isso com a Larissa, né? Que o Sasha é um tremendo e um preguiçoso. Falou que ele não foi um dia nenhum para ajudar ela. Para oferecer ajuda. E o Albert, mesmo não tendo, assim, tanta intimidade com ela, se ofereceu para ajudar. E aí ela fala que faz café, que faz as coisas tudo ali na casa para todo mundo e tal. Não pede nada em troca e não sei o quê. E aí olha só o que ela falou. Quando eu estava ali embaixo, o Albert me ajudando. E o Albert nem é próximo a mim. Quando eu olhei para cima, o Sasha lá, na maior boa, acordou tarde, tranquilinho ali sentado. É, gente, e ela está falando isso o dia inteiro. Continua falando, tá? Continua falando. Está reclamando muito do Sasha. E ela falou que está de olho no jogo dele. Apesar dela gostar muito dele, ela falou que está de olho no jogo do Sasha. Vamos ver, né? O que vai acontecer com esses dois aí nos próximos capítulos. E é isso, meu povo. Você não deixa de comentar, não deixa de participar, de opinar sobre o que você acha de tudo isso. Não esquece, deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Lembrando, vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá. Arroba Filhos Canal. Só isso, tá, gente? Simples assim. Tá bom? Filhos Canal. Filhos Canal.